E aí pessoal, o Vitor aqui falando, acho que esse vai ser o primeiro vídeo aí de 2017 Vai ser um vídeo relativamente rápido, só pra mostrar uma pequena ideia que eu tive no final de semana E assim, já pra resumir logo de cara, eu vou estar falando um pouco sobre o iFood, o aplicativo aqui E pra deixar bem claro, não tem nada de vulnerabilidade do que eu vou estar mostrando aqui Não, não tem nada a ver com isso Mas assim, pra quem viu meus vídeos anteriores, esse aqui vai estar muito parecido com o Beholder No sentido que tem uma vibe, eu acho que parecida com a dele De fazer análise de dados aí em cima de dados de redes sociais ou de usuários Em larga escala, vamos dizer assim E assim, só pra resumir a história Tava eu no final de semana, em casa E aí no sábado decidi, não, vou pedir alguma coisa pra almoçar E aí eu vou pegar um iFood, um aplicativo pra pedir alguma coisa E assim, eu nunca usei muito o iFood Eu acho que eu só usei umas duas ou três vezes antes E aí fazendo um pedido E quando você escolhe, por exemplo, um restaurante específico Vai ter uma abazinha de avaliações E foi exatamente isso que me chamou a atenção Porque, por exemplo, nesse restaurante que eu pedi Na abazinha de avaliações Tinha mais de mil avaliações Pra um único local E aí eu fiquei Pô, meu irmão Mais de mil Só pra um lugar só Então você pensa Mil pessoas votaram nesse negócio aqui São mil usuários E, meu irmão, tem muita gente usando esse aplicativo Aí eu já pensando na vibe do Beholder Ah, como é que eu posso pegar esse tipo de informação E ver se eu tiro algo interessante daí Então, beleza No final de semana eu já peguei o aplicativo Coloquei já Ele tá no iPhone rodando Então eu já coloco Pego o tráfego do iPhone E mando pro Burp Pra eu poder analisar as requisições Que são geradas pela aplicação E a aplicação é bem simples Ela vai pegar a sua latitude e longitude E aí vai ver o local onde você tá E ver quais são os restaurantes que estão ao seu redor E assim, eu gostei porque Essa vibe do Você pegar latitude e longitude Eu já tava vindo com isso no Beholder Então eu pensei Ah, como ele já segue a mesma linha Então vamos ver se eu consigo pegar algo de interessante daí E eu fiz um scriptzinho Que já tá aqui atrás Basicamente Também vai pegar o seu ponto latitude e longitude E vai chamar as mesmas funções lá O iPhone tem tipo uma API E aí ele também vai chamar as mesmas páginas Que o aplicativo chama E pegar aquelas informações Mas o que eu tava interessado Era exatamente Ah, pega um restaurante Pega a lista de pessoas que avaliaram E aí eu queria saber exatamente Quem avaliou qual restaurante Porque na verdade Se ela avaliou um restaurante Quer dizer que ela fez um pedido lá E se ela fez um pedido lá Ela pode ter gostado ou não Mas quer dizer que já que tem uma relação aí Pessoa e local O restaurante E aí o script tá em Python Eu tô usando também o NetworkX Exatamente pra eu gerar um grafo E aí poder ver essa relação de pessoa local Pessoa-restaurante E ficou bastante interessante Só rodar um pouquinho o script aqui Basicamente eu passo a latitude e longitude Ele, como eu mencionei Ele vai chamar as mesmas funções da API Que o aplicativo chama Tem nada de diferente aí E aí eu vou pegando os dados Que são retornados lá Nas avaliações E só vou pegando o nome do restaurante No caso E o ID do usuário Que fez a avaliação E aí no caso O aplicativo do iFood Ele Se eu não tô enganado Ele Você pode Tipo Usar a sua conta do Facebook Pra poder fazer a avaliação Então você, por exemplo Já consegue Pegar o ID Da conta do Facebook da pessoa Saber Fulano de tal O ID tal do Facebook Então só deixar o script Acabar de rodar Pronto, ele acabou E aí o que ele faz Ele me gera um arquivozinho Esse gexf Que eu tô usando Esse outro aplicativo Geffy Né É Só pra falar aqui Eu usei o networkx Pra gerar esse arquivo E aí Nesse outro aplicativo Eu vou abrir ele E aí a gente vai ver Pronto Vem aqui O grafo O grafo geral O grafo Maior E aí o que que eu vou fazer Eu vou mexer um pouquinho Na ferramenta aqui Eu não sou nenhum expert dela Mas eu vou Só mexer um pouquinho aqui Pra Por exemplo Tá aparecendo uma coisa Bem louca aqui atrás Né Vou tentar mexer um pouco Pra dar mais sentido Nisso Então Mexer um pouquinho aqui Mexer um pouco na distribuição Vamos colocar o nome Dos Dos nós Mostrar somente Os mais importantes O nome dos mais importantes Pronto Então Aí a gente já tem mais bonitinho Agora já faz bem mais sentido Né Vocês estão vendo que tem uns nós maiores Que na verdade Esses nós maiores São exatamente os Restaurantes E aí bem pequenininho Aqui no fundo Vocês vão ver Uns nós Deixa eu dar um zoom aqui Bem menores Que isso aqui Representa os usuários Então por exemplo Quando você tem um nó menor Apontando pra um nó maior aqui Quer dizer que foi uma pessoa Que avaliou Esse restaurante E aí é bom Porque você já vê Por exemplo Uma determinada região Porque você dá Latitude e longitude Vê o que é que tem ao redor E vê como é que as pessoas Estão curtindo aquilo Mas o que eu acho Mais interessante É ver que você Vai ver alguns usuários Específicos Alguns nós Desses menores Eles apontando Pra dois ou mais Restaurantes Ao mesmo tempo Né Então É aí que Pra mim Vem a parte interessante Porque você começa A fazer um pouco De stocking Né E aí você consegue ver Por exemplo Quais são os lugares Que aquela pessoa Gosta de pedir Né A sua refeição Deixa eu ver se eu encontro Alguns casos aqui Ó pronto Esse usuário aqui Ele gosta Desses dois restaurantes Aqui O de cima E o de baixo E por aí vai Tem outros Casos aqui Semelhantes De uma pessoa Que gosta de Mais de um Ou dois Ou quantos forem Mas a ideia É exatamente isso Você vê uma relação De grafo aqui E vê Quem é que está Nessa região Né Na latitude Longitude E as pessoas Quais são os lugares Que elas gostam De ir Né Então não sei Quem sabe Pra área de segurança Isso talvez seja bom Pra engenharia social Né Que eu acho que já Segui a linha Do beholder Mas fica aí É As informações Você pode Analisar elas Pra pegar algo Bem interessante Então acho que Isso no grafo Fica Bem visível Você saber Quais são os locais Que uma pessoa Gosta de ir Ou pedir Né Então Era só isso Pra esse primeiro vídeo Acho que Vai acabar sendo A primeira publicação De 2017 Então Valeu E até A próxima publicação O próximo vídeo Tchau Tchau Tchau